Olá, meus amores! Hoje tem, hoje tem. Boa noite. Pode vir. Pode vir. Maria, João, Simone. Bem-vindos. Rodolfo já tá na área. Lúcia e Nova, pode chegar, meu amor. Venham todos. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver quem mais tá na área já. A Rita. Pontualmente. Tô sempre pontual. Oito e meia. Quando tem outro horário é porque meu convidado não pode essa hora, mas eu acho essa hora melhor. Alê Soares, meu amor. Beijos. E aí? Arlete, minha companheira de live, minha baiana querida. Pode chegar hoje. Hoje o bicho vai pegar, hein? Já tô avisando. Já botei essa camiseta de, ó. É fofoca, meu amor. É fofoca, é confusão, é tiro, porrada e bomba. A casa caindo. Ele trabalhou comigo. Foi meu homem bomba na band. Aí, Ana Carla, já chegou na área. Amo você, viu? Ai, amor, Lás, obrigada. Obrigada. A gente vai botando coisa, né? Vai. Mas, ah, meu amor, essa coisa de só no pisaminha basiquinho na live não dá. Eu gosto de botar pra alegrar um pouco, pra fazer a louca, a louca. Amores, o homem bomba, talvez seja o cara que os artistas mais têm medo no Brasil, é ele. Em compensação, o que eu acho curioso, e eu gostaria de fazer essa pergunta pra ele, é que o artista, ao mesmo tempo que tem pavor dele, é pra ele que dá a primeira notícia. Vocês já perceberam isso? Ele sempre tem a exclusiva. Então, se o cara tem pavor, fala mal e a exclusiva da confusão, ele dá pra ele. Já percebeu? Porque toda vez que eu leio uma notícia na UOL, ou leio uma notícia bombástica de algum artista, ou de alguma questão política, ou de alguma questão, enfim, inclusive da própria vida dele, aí você vai ver, é exclusiva pra ele. Então, isso é muito curioso, porque não rola, não combina, né? Mas ele vai me explicar como é que é isso. Como é que é que o artista tem raiva, fala mal, mas na hora de dar uma entrevista, é pra ele que dá. Homem bomba, Léo Dias hoje com a gente. Hoje o Léo Dias vem na fé, porque nessa quarentena, não deve estar acontecendo muita coisa, ninguém sai de casa. Entendeu? E como é que ele fica sabendo das coisas? Eu tava tentando convidá-la pra fazer a live ontem, ele falou, calma que eu tô falando com a Luísa Sonza. Eu falei, caramba, mas já, a mulher acabou de separar, ela já tá falando com você. Então, ele sempre fica sabendo em primeira mão das coisas, entendeu? É impressionante. Eu não sei se foi exatamente ela em pessoa que tava falando com ele, ou ele tava falando sobre o término do casamento dela com alguém. Mas ele tava lá. E aí, eu fico pensando, nessa quarentena tá todo mundo moquifado, né? Todo mundo. Aí quando faz qualquer coisinha, pouquinho a mais assim, pronto. Daquele, aquela rebordosa, aquela confusão que todo mundo fica sabendo e já tá estourando na boca do Léo Dias. Léo Dias, pode chegar. Como é que é, né? Acordar e dormir sendo Léo Dias? Já pensou? Meu Deus do céu. Será que ele tem medo? Será que ele recebe ameaça? Será que, no fundo, a gente não sabe de nada e que todo mundo fala com ele e, no final das contas, todo mundo é amigo e... Eu sou amiga dos caras mesmo. Eu sou amiga dele, ó. Sou amiga do Felipe. Eu adoro o Felipe Campos, gente, que faz com a Sônia Abrão. Eu adoro ele. Ele é meu amigo também. Vou fazer live com ele. Vou convidar. Eu não tenho problema nenhum com nenhum fofoqueiro de plantão. Não tenho problema com fotógrafo, com imprensa, com essas coisas. Às vezes, fico um pouco irritada. A Fabiola Riper, às vezes, me tira um pouco do sério. Mas também passa e também assisto e minha mãe assiste sempre. Vou falar por quê? Porque, às vezes, eu fico irritada. Porque eu sou uma pessoa acessível. Então, quando querem falar da minha vida, me liga. Me liga porque eu vou falar mesmo. Não tenho problema nenhum. Se eu puder falar, eu vou falar. Se eu não puder falar por alguma questão, se que envolve uma terceira pessoa ou que envolve um contrato, aí sim, vai dar confusão. Então, pra que falar besteira, falar coisa errada, se eu tô sempre aí atendendo telefone, sou super acessível. Não é? E quando eu não falo, é porque eu não posso falar, gente. Tem coisas contratualmente que você não pode se posicionar, né? Eu não sou maluca. Não vou, ok, cortar contrato. Ele, o quê? Liga pro Léo, ele esqueceu da live? Não. Ana, Ana Carla. Não, ele repostou, imagina. Se ele esqueceu, eu vou tocando minha vida aqui. Mas acho que ele não esqueceu, não. Ele falou comigo. Hora que ele aparecer aí, vocês me avisem, tá? Léo Dias. Venha, meu amor, venha. Ele falou que ele, que estava confirmadíssima a minha live com ele. Ele estava com o olho inchado. É ele? Foi ele aqui que passou? Não. Quando ele entrar, vocês me falem, tá? Quem conhece o Léo aí, Ana Carla? Liga pra ele. Liga pra tua irmã, pra Ana Flávia. Vai. Avisa o homem, que eu já tô na área. Eu sou pontual, oito e meia, tô na área. Mas eu não achei ele ainda. E eu quero que vocês me avisem. Enquanto ele entrar. Tá bom? Porque se não, eu fico olhando pra cá. Se eu... Ah, deixa eu ver aqui. Bom, então eu tava dizendo pra vocês que eu só não gosto que fale sem me consultar, sabe? Eu acho que tem que me consultar. Mas desde que chegou as redes sociais apareceram nas nossas vidas, amor, tudo isso mudou muito. Porque não tem mais como você... Você pode falar de um lado, você rebate de outro, né? Você agora tem a mesma arma, né? De fogo que a outra pessoa tem também. Então antes não era assim, né? Antes os caras falavam lá e você ficava à mercê de um espaço pra poder desmentir e aquela confusão toda acontecia. Hoje não. Hoje a pessoa fala uma merda lá, você liga a tua câmera aqui e fala também. Fala, ó, não é verdade. Não foi assim. Ninguém me ligou. Isso não é verdade. Então eu acho que hoje tá mais legal, tá mais justo. Vocês não acham que tá mais justo? Eu acho que tá mais justo. Ai, não tô me acertando muito com a luz. A luz tá boa? O que vocês acham? Ó. Estão o quê? Falando do meu cabelo? Gente, eu sou louca. Eu tô só louca do cabelo mesmo. Eu faço esses cabelos loucos. Tava com ele solto hoje o dia inteiro, toda arrumadinha, bonitinha. Oiê, Cássio. Chegou, é? Venham. Rodolfo, Anjos, Rômulo. Já viram o Léo Dias na área? Viram? Rebeca. Patrícia. Vamos esperá-lo. Enquanto isso, a gente vai falando. Enquanto isso, vocês podiam ir mandando perguntas que vocês gostariam que ele respondesse, né? A gente não tá aqui pra falar da vida dos outros. Estamos aqui pra falar da vida dele. Como é que é? Se ele é o Dias. E é... Beijo pra você. Eri, meu amor. Tudo bem, Eri? Gente, será que eu levei um cano do Léo Dias? Cano na live, será? Lucas, beijo. Maurício. Gente, o Eri tá na live. Vou dividir a tela com o Eri, enquanto o Léo Dias não vem. Eri, vem comigo. Cadê o Léo, gente? Vocês já viram ele passar por aí? Não, né? Viram não, né? Ai, gente, esse brinco, ó. Sexy, cool. Cool. Não tá ainda na área, né? Ai, meu Deus. Será que vai rolar um cano de Léo Dias? Tô começando a achar. Bom, se rolar um cano, eu sou a Ariana, né? Ele vai tomar cano o meu ano que vem inteirinho. Vou marcar a entrevista, não vou dar. Alô, cara. Alô. Vou marcar encontro, não vou aparecer. Ariana, devolve. A gente não é equilibrado. Ariana, devolve na mesma moeda. Ariana não tem muita essa coisa de... Sabe, eu tento me equilibrar. Eu tento ter paz interior. Eu tento ser uma pessoa, né? Vou falar com a Monja Coen, que eu amo. Já entrevistei ela algumas vezes. Já convidei. Peraí. Já convidei a Monja Coen. Como é que é? Então, convidei a Monja Coen já pra conversar comigo, pra falar comigo. Ela já topou. Sábado a gente tem live com a Monja Coen. Eu já tentei essa coisa do equilíbrio, do caminho do meio. Pra mim é muito difícil. Ariana, 8h80, fica logo brava, logo nervosa. Léo Dias, da gastura. Mas por você a gente assiste. Ah, para, Edu. Não faz assim. Imagina. Será que dá pra ligar pra ele sem sair da live? Como é que faz isso? Me ajudem. Saber. Se eu consigo. Enfim. Amanhã, sabe com quem eu tenho? A live? Vou contar pra vocês em primeira mão. Olha o Franklin aí. Oi, Franklin. Beijo pra você. Vou contar em primeira mão quem vai fazer a live comigo amanhã. Vocês pediram. Vocês pediram. Atendendo a pedidos, quem vem amanhã na live comigo? Vou dar chances. É gato. Está, fez sucesso no programa. Já ficou fácil, né? Eu te noto. Como não te noto? É Munhosa, seu nome? Munhosa. Eu noto. É que eu não consigo notar todo mundo. Senão tem que ficar voltando aqui. Porque entra muita gente, de repente, assim, puf. Sabe? Quando entra de uma vez, aí eu perco. Eu não sei quem é que está comigo. Enfim. Adivinharam quem vem amanhã? Não é o Fábio Júnior? Vocês pediram. Eu perguntei no Stories. Eu perguntei quem vocês querem me ver fazendo live. O nome que mais saiu foi o dele. Como você não conhece o Ceará? Claro que eu conheço muito bem, mano. Tanto a pessoa como o lugar. Ai, meu pai. Guilherme. Muito bem. É com ele mesmo que eu vou fazer a live amanhã. Guilherme Napolitano confirmou a live comigo amanhã, 8h30 da noite. Segura o coração e grita. Deixa eu ver quem está falando comigo aqui também, que eu quero falar. Flávio, eu quero fazer uma live com você também. Afinal de contas, você tem que falar dessa... Que não, né? A gente podia bater um papo, tá? Flávio, já estou feito o convite aqui, meu lindo. Meu amigão de tanto tempo. Vamos lá. Quem mais? Gostaram? Diga aí pra mim. Diz que te pediu um beijo é maravilhoso, Denis. Maravilhoso. Vocês acham que eu consigo achar todo mundo aqui? Não me levem a mal. Bom, vocês pediram e amanhã tem Gui. 8h30. Juliano Segli é meu amigo amado. Tudo bem com você? Estou aqui, estou na live. Estou esperando o nosso homem bomba que não chega. Vai me deixar na mão. E aí, beleza. A gente toca a nossa live noise aqui enquanto ele não chega. Quem vê o homem bomba aí me avisa, tá? Ele confirmou com todas as letras. Estou confirmadíssima amanhã na nossa live. E agora, cadê? Ana Carla Lemos, Ana Flávia, cadê vocês? Cadê esse homem que não chega? Vocês acham que eu ligo? Eu não sei parar aqui e ligar pra ele, não. Cadê o Vitório? Eu vou chamar o Vitório. Vitório! Ele estava esperando bater a fome pra jantar. Estava vendo as pessoas que eu já fiz a live? Olha só. Voltei. Olha só, estava fazendo a lista aqui. Sabrina. Foi a primeira live que eu fiz, foi com a Sabrina. Aí, Daniel Alves. Glenda Close Loves, que maravilhosa. Marco Antônio de Viagem. Mion. Piong, Marcela, Aline Riscado, Gabi Martins, Fernando Torquatro, Alex Cardoso, Luísa Helena Trajano. Chega aqui, Vitorinho. Paulo Ricardo. Vitório Yotti. Carolina Ferraz, Celso Portioli, Carol Peixinho, Graciane Barbosa, Mirelle Ceará, com a Valentina. Vitório, mãe. Virula, Vitório. Leandro Rassum, Padre Juarez, Luciana Gimenez, Felipe Blue, Bela Falcone, Aline Barros, Márcio Luí, que eu faço todos os domingos, 11 horas, malhando com ele. David Brasil, David Brasil, Zé Pedro, Baby do Brasil, Isabela Fiorentino, Caizar, Léo Freiman, Léo Dias seria hoje e Guilherme Napolitano amanhã. E no sábado temos Monja Coin. Acabei de receber uma informação que o Léo Dias tá com problema na internet. Tá com problema na internet. Ele e todo mundo, né? Porque assim... Mas a gente não, mãe. A gente agora não, mas a gente já teve bastante problema, por quê? É, teve dia que a gente não conseguia fazer nada dentro de casa. Né, sobe muito número de usuários, é por isso, amor, né? Enquanto, você já jantou? Vou jantar agora, um pouco mais. Você tacou a boca um pouco suja de quê? Você já viu que eu comi um pouco. Ah, então você já jantou? Não, bem pouco. Como é que come em etapas? Como é que faz isso? Não é isso, é que eu não tô com vontade de comer. Então não come. Mas eu quero comer um pouco. Eu jantei, pedi pra você jantar comigo, você falou não. Ó, tá vendo isso daqui? Tá vendo essa coisa aqui da toca? A boca da mulher. Eu comi menos do que isso. Só uma boca aberta, Vi. Então, eu comi... Tinha menos... Ah, menos do que isso? Será? Olha lá, o Vitória tá falando. O cabelo é lindo dele mesmo, né? Cabeludo. Nunca ficou tão cabeludo na vida. Mas eu não tenho coragem de cortar essa... Essa franja de jeito nenhum. Eu tô mandando beijos pra você. Sabe que a gente vai... Ele tá com problema na internet, por enquanto. Beijo, gente. E aí, a Rafa Kalimann, tô tentando, tá? Tô tentando a Rafa Kalimann e tô tentando uma aula de maquiagem com a Ivy. Porque aquela lá sabe se maquiar, não? Rapaz, ela é muito boa na maquiagem. Ela sabe se maquiar muito bem. Tô tentando falar com a Manu. Sabe que a Manu... Peguei ela no colo pequeno. Ela é um pouco mais nova do que o Vitório. Ela ia no meu camarim. Porque o pai dela, o Zé Luiz, foi meu repórter show na Record. Então, eu tenho muito carinho pela história da Manu. Pelo Zé Luiz. Tenho muito carinho. Até o meu babu. Ele tá falando pra eu falar e pra eu tentar entrevistar. Até uma por ser a campeã do Big Brother, tá mais difícil. Mas eu vou tentar ainda. E o babu também, hein? Vou tentar o babuzão. Vamos lá. Vamos ver o babuzão na live com a gente. A gente tenta, né, amor? Vocês viram quantas pessoas já passaram pela minha live aqui? Gente, o cachorro não ficou aqui. A gente ficou um pouco com o cachorro. E aí o cachorro... Ele tava na escolinha e quando bateu a quarentena, ele ficou por lá. E aí fechou. Mas aí tem gente lá. A gente vê... Oi, Carol! Carol Marra, maravilhosa! Beijo pra você, Carolzinha. Carol, abre aqui um pouquinho. Vamos dividir tela um pouquinho. Vou dividir um pouquinho com a Carol. Vou dividir um pouco com quem tiver. Vocês topam? Deixa eu ver se a Carol topa. Ó, vamos ver se ela vai aceitar. Ei, Carol! Pera aí, não, pera aí que eu vou ter que colocar um filtro porque eu não sou obrigada. Por quê? Porque eu tô em... Acabei de bater um prato de pudim. Pronto, agora apareço com dignidade. Mas, gata, eu vi que você quebrou a sua unha e você chamou a sua manicure. É porque a minha unha tem aquele banho de porcelana. E aí, eu fiz os meios da faxina, eu quebrou no meio da carne. Doeu muito. Daí eu liguei pra ela, pelo amor de Deus. Olha o estado da minha unha, olha. Eu acho que eu nunca vi minha unha tão cagada como ela anda. E aí, por sorte, ela tava aqui por perto, ela veio aqui em casa e consertou. Graças a Deus. Ai, que sorte a sua! Luizê, como é que você tá aí? Eu tô aqui esperando o Léo Dias entrar, o nosso homem bomba, tá com problema na internet. Aí eu recebi essa informação. Ele tinha me mandado um WhatsApp e falou que tava super certo. Mandei um e-mail pra ele, tem duas semanas, até hoje ele não me retornou. Eu já liguei pra ele. Melhor ligar. O Léo é melhor, ele funciona mais aqui, ó. Mais ligar. É, funciona aí. A imagem tá ruim, Adriane. Oi? O quê? Vamos depois fazer uma live juntas. Vamos fazer. Eu queria só saber se a sua unha ficou em ordem. Queria saber que você deu... Achei que você deu muito rabo. Você reclamou da unha na sequência e a mulher tava dentro da tua casa. De máscara e mulher. É que eu postei, tipo, 40 anos depois ela já tava aqui. É que vai no seu caso. Ai, que chique. E vem cá. Você comeu um pudim mesmo, de verdade? Bateu um pudimzão? Meu amor, eu que fiz o pudim. Eu vou mostrar pra você. Eu quero ver. Vai ser a tarde. Peraí. Olha aqui o meu pudim. Quero ver. Ai, que bonito. Mas olha, tira a tampa aí. Tira a tampa. Ai, que lindo, Carol. É de leite condensado com limão siciliano. Ai, arrasou. Arrasou muito. Pra casar, bebê. Tá achando o quê? Ai, adorei. Maravilhosa. Vem cá. O que você tá fazendo? Você tá linda sem make com o cabelo assim. Tá linda, Carol. Eu alonguei o cabelo. Não tava aguentando mais o cabelo curto, mas vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você tava fazendo na cozinha que saiu uma fumaça, entrou um desespero. Daí eu não lembro mais o que aconteceu. Eu? Eu tava fazendo normal o bolo. Eu tava tocando um bolo de cenoura com Vitório. E aí começou. Tô assim. O Alexandre veio lá do quarto. Tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Falei, gente, mas o que que tá pegando fogo? E aí ele falou, tá saindo fumaça. Eu fui olhar. Quando a gente foi acender o fogo, o forno, a gente jogou um pedaço, sabe, caiu um pedaço de papel junto. Eu acho que aquele cheiro, aquele deve ter queimado o papel, não sei, deve ter feito mais fumaça. E aí tinha um cheiro mesmo mais de queimado. Eu acho que foi isso. Não tem outro motivo nenhum. Eu acho que foi isso. Eu tô muito metida a Palmirinha e a Carolina Ferraz na cozinha. Aliás, eu fiz uma live com a Carol, a gente fez um beijinho juntas, um doce. Eu vi, eu vi. Até mandei mensagem, eu já quero um beijinho desse. E aí eu fui fazendo aquela forma de silicone. Ah, sei. Pense no desastre. O bolo grudou inteiro naquela forma. Aí eu esfarelei ela inteira e fiz um bolo de pote delicioso, enfim. Deu tudo certo. Ah, não, é importante. É, assim, é isso que vale. Eu não sou da cozinha, eu não sou talentosa pra cozinha, mas o meu marido é. Então eu tenho feito no canal, até quero aproveitar e convidar vocês pra verem, eu tenho feito no canal algumas receitas que eu gosto de comer. Então eu gosto, eu sou meio restrita na alimentação, assim. Eu não como de tudo, tudo, tudo. Mas tem umas coisas que eu amo. É, essa barriga sua, o que você come? Você não come nada. Então, agora, na quarentena, eu tô comendo mais carbo do que eu deveria. Até porque eu não tô aguentando também. Eu tô comendo carbo, tô comendo chocolate, mas no meu dia a dia eu não estaria comendo carbo agora. Não estaria. É, mas nem hora nenhuma do dia? Nem de manhã, de noite, tá? No ano do almoço? Sério? Não, não estaria. Na minha dieta mesmo... Eu sou secada. Não, a gente é, todo mundo é, mas a gente consegue, claro que consegue. Lógico que consegue. Conseguimos muito. Eu consigo pedir, à noite eu quero um carbo. E a minha calça tá fazendo distanciamento social, o botão da casa, sabe? Eles estão se distanciando cada dia mais. O que será? Tá maravilhoso. Você sabe que assim, eu agora comi, eu fiz, como é que é? Espaguete, alho e óleo. É, um risoto de abóbora com gorgonzola espetacular. Adoro risoto. Penha arrabiata, maravilhoso. Tudo fácil de fazer, nada complicado, nada difícil. Eu que fiz esses pratos, coloquei no YouTube. Depois vocês vão olhar. Eu que fiz com a leve, dirigindo na cozinha. Eu não sou boa com essas coisas, sou bem ruim, mas... É. Ai, Carolzinha, adorei te pegar aí. Deixa eu pegar mais alguém comigo na live aí. Então tá, meu amor. Vou pegar um fã, meu. Vamos fazer a gente, uma pra valer? Fazer o print. Tá, vamos, faz. Me manda. Pera, não consegui. Vai lá. Não, me manda, hein, quando você fizer. Foi. Beijo, boa quarentena. Flávio, boa noite, amor. Até, também, saudade, beijo. Beijo. Deixa eu ver quem mais eu vou pegar, vamos ver. Vou catar mais alguém aqui na live. Quem entrou, vou catar. Cadê o Flávio Mendonça, que ele podia falar comigo aqui já? Léo Dias? Nada ainda, é isso? Tô esperando o nosso homem-bomba. Eu tenho uma hora de live e uma hora pra conversar com ele. Ele vai precisar. Ele vai querer me ligar e minha internet não vai pegar. Ai, meu Deus do céu, gente. Que loucura é essa? Vamos lá. Deixa eu ver. Vamos que eu quero dividir tela com mais alguém que estiver aqui comigo. Deixa eu ver. Eu quero ver se eu encontro... Gente, o Léo Dias, não sei, ele tá com problema na internet. Ele primeiro tinha me falado que ele tava com... Ele fez até uma foto, até vou mostrar. Ele mostrou uma foto com o olho super inchado, mas ele falou, não tem problema, eu vou fazer assim mesmo. E tá super fechada a nossa live. Inclusive, ele repostou a live, né? Repostou o banner. Mas aí ele falou que recebeu uma informação de alguém aqui que ele tá com problema na internet. Espero que ele conserte, pelo menos, pra entrar um pouquinho com a gente. Deixa eu ver. Não, amor, essa live tava marcadíssima com ele, não é em cima da hora, não. Tá tudo certo. Aí coloquei a Carol Marra no meio, assim, sem saber se ela tinha condições de abrir câmera. Às vezes a pessoa, né, tá no banheiro, sei lá. Aí já pensou? Deixa eu ver quem tá aí. Alguém que me falar uma coisa incrível, eu vou botar. Vou botar aqui na live comigo. Pra gente bater papo um pouquinho. Eu podia pôr várias pessoas, né? Ficar um minutinho com cada um, assim. O que vocês acham? Dani Ortali, beijo pra você, meu amor. Chama o anônimo. Vou chamar. Vou chamar, deixa eu ver. Vou chamar, vou botar um aleatório aqui, tá? Vou meter um aleatório aqui. Quem tá aqui? Deixa eu ver. Gente, vocês não têm... Eu queria que vocês vissem. Aqui é o Eri. Vou chamar o Eri. Eri, meu amigo. Vamos ver se ele tá de bate-pronto. Aleatório, não. Aleatório, porra, nenhuma. Aí não. Aleatório. E aí, Galita? É, querido, tudo bem? Eu tô bacana. E você? Tá bem bacana que eu vi outro dia você lavando o seu carro. Eu morri de rir desse post que você fez. É porque é bom isso, né? Pra quê? A gente lava e bota na garagem aquela porra. A gente falou, eu vou lavar, deixar ele bem bonitinho. E vai pra garagem de novo. Claro. Fica naquela porra da garagem. Você sabe que outro dia um amigo ligou e falou, e aí, ele tá de bobeira? Eu falei, claro, porra. Quem não tá? Tem alguém fazendo alguma coisa, gente? Porra! Não tem, cara. É de bobeira. Caralho, que coisa. Meu Deus do céu. Em que lugar da tua casa você está? Agora eu tô na casa do Rafa, que é aqui no condomínio. Rafa Eduardo. Ah, vocês quarentenaram, o condomínio tá quarentenado. Então, um frequenta a casa do outro, é isso? Eu te vou falar que aqui tem um elenco. Insubstituível. Você vai falar, pô, eu vou pra aí. Não, não posso. Você viu a merda que deu. Ninguém pode se reunir, hein? Não, não, não. Mas, peraí. Eu vou pra aí, não é pra tumulto, não. Você vai pra cá, você fica você e mais duas pessoas. Ah, bom. A distância. Posso te falar? A gente não passa de quatro. Ah, isso aí. Distância? Distância também não. Uma mesa e meio. Uma mesa de oito, fica um quatro. Ah, tá bom. A gente projeta. A gente projeta maravilhoso. A gente trabalha no teatro. O Hério, o Hério, me fala aí. Eu tô vendo que você não mora exatamente no Rio, né? Você mora no Rio, mas um pouquinho afastado do tumulto, não é? É, é, é. Como é que você faz? Você faz sua compra, você vai no mercado, volta? Como é que é a tua vida da quarentena? Tem muito, sabe o quê? Muito, é... No momento atual, tem muitos recebidos. Ah. No momento atual, tem muito mimo, tem muito carinho. É verdade. E tá tendo saído. Eu vejo que não é só eu, nós. Geral com mimos. Então, a gente, graças a Deus, a gente não tá precisando ir tanto, não. Entendi, entendi. Não, porque eu, apesar dos mimos, e acho que a gente tem mais é que divulgar todos os mimos, porque essa questão do delivery tá resolvendo a vida de muitos restaurantes pra não fecharem as portas de vez, né? Sem dúvida. Agora eu ouvi uma notícia hoje do Rio, você que é do Rio, você pode me falar. Que Biscoitos Globo fechou a porta? E sabe o que é a coisa mais tradicional, a coisa mais carioca? É... É mate, é limonada, é biscoito globo! Isso, pra gente, é tradicional. Esse tipo de áudio, esse som pra gente, desde a infância. Ô, biscoito globo! Ô, biscoito globo! É mate, limonada! Isso, pra gente, é tipo, mal comparando. Tem o Cristo Reventor pra turista, que tem a nossa cara, cariocas. Tem o biscoito globo, cara. Biscoito globo é praia, é Rio de Janeiro demais. Faz parte da nossa infância, faz parte da nossa vida. Mas a gente entende, nós estamos num momento, Galista, de transformação, cara. É o momento, eu tenho falado isso, é o momento que você não tem que estar triste, sofrendo porque tá em casa, dentro de casa. Você tá dentro de você. Você tem que sair dessa, sabendo o que você era, o que você é, e o que você vai vir a ser. Porque a gente tem que transformar, caraca. Claro que a gente faz... Cara, o biscoito globo, ele vai voltar. E nós vamos dar mais importância ainda, eu não tenho dúvida disso, cara. A gente vai dar uma importância pro biscoito, que é a nossa cara, que faz parte da nossa vida, da nossa raiz. O biscoito globo é a nossa cara. Não, gente, sem biscoito globo, não tem a praia do Rio de Janeiro, gente. É uma coisa que é totalmente ligada à outra. É, assim como o mate e limonada. É, mate e limonada, é biscoito globo. É assim, cara. Mas eu entendo, é uma transformação, Galista. É uma transformação. Que loucura, Eri. Olha, eu acho que a gente realmente... Eu vou te falar, além dessa notícia que eu fiquei sabendo hoje, que eu falei, não, não é possível. Não é possível, isso deve ser um fake news. Mas aí eu vi que a fonte não era fake news. Fiquei chocada. Mas além disso, acho que a gente vai mudar muito o nosso jeito. Tem esse novo novo aí, esse novo normal. Você já ouviu falar do novo normal? Eu tenho ouvido. Eu acho que o nosso normal, quando acabar a quarentena, vai ser um normal que nunca mais vai ser o nosso normal que era, entendeu? É, até porque não podemos voltar aonde estávamos, porque estamos agora sim, porque estava do jeito ruim. Entendi. A gente que tem uma relação bacana, independentemente da religião com Deus, a gente sabe que nós, seres humanos, sacaneamos pra caralho a natureza. Sabe? É lixo na praia. Sabe? É você prender os pássaros. É fazer tanta coisa que não dá pra gente falar, porque fica chato. A gente tem que diminuir, desacelerar. Ah, eu não vou mais. Eu tenho um amor pelo meu passarinho. Solta, cara. Ah, mas se eu soltar, ele vai morrendo. Vai não. Vai não. A praia. Pô, pegou um lixo. Jogou um lixo na praia. Aí você chega na praia, você vê um lixo. Aquele lixo, não foi você que jogou, mas a partir do momento que você está vendo aquele lixo, ele é seu. Pô, pega o lixo. Coloca o lixo no lixo. São pequenos detalhes. Não dá pra gente ficar falando, porque senão a gente fica chato. Quem tiver afim de mudar, vai mudar. Só vai ter essa oportunidade pra mudar. Eu quero te dizer, porque vai... Esse corona, Deus me livre, ele vai vir piorado depois. Vem com mais antena, com mais negócio. Se a gente não aprender, o bicho piora. É, mas essa louca vai embora já já. Ela também já está chata. Já deu tempo. Ô, Léo, vamos combinar a nossa live? Vamos combinar uma live nossa? Topa? Vamos, vamos embora. Me liga, vamos embora. Eric, posso te convidar mesmo pra semana que vem? Pode. Se organiza aí na sua agenda. Você pode... Porra, tô fazendo coisa pra cacete. Você pode... Eu também. Nossa, tô ocupada. É, porra, tá foda. Eu vou te ligar, amor. Eu vou te ligar, amor. Demoram pra atender o telefone. Quando a gente liga, demoram pra atender. Eu falo, você vai fazer no quê? Tá louca? Então, eu vou te ligar pra gente combinar semana que vem. Já já faz uma live, tá? Love you, meu amor. Dá um beijo pros seus confinados. Eu dou sim. Pra você também, família, tá? Tchau, meu amor. Eu vou procurar agora. Eu vou achar o Léo. Cadê? Léo Dias. Vou te achar. Eu já vi que você entrou. É que eu tava trocando ideia. Enquanto você não vinha, graças a Deus você veio. Ai, peraí, gente. Achei. Aqui. Ui. Aguardou. Ai, ai, meu Deus do céu. Você dormiu? Você dormiu? Você me esqueceu? Não, não. Eu acordei. Olha só, deixa eu falar uma coisa. Eu todo dia entro ao vivo numa rádio, tá? Só que eu entro ao vivo, é 8h45 da manhã, tá? Então, você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu acho melhor eu vou dar o fone. Não, tá ótimo. Tô te ouvindo muito bem. Ah, então. Aí, eu entrei ao vivo e deitei pedir coisa na padaria. A padaria vem entregar aqui em casa. Aí, falei, ah, vou dormir um pouquinho. Isso, 8h45 da manhã. Amor. Eu fui acordar às 7h30 da noite. Por quê, Léo? Tudo isso? Você tomou alguma coisa? Não. Não tomei nada. Não tomei nada. Léo, que loucura. Ô, Léo, como é que é dormir e acordar Léo Dias? Deixa eu te falar uma coisa. E aí, agora, tá tendo TV Foma gravado. Os programas de sexta, eles gravam tipo 8h30 da noite de quinta. E eu não tô fazendo porque minha prioridade é Galisteu. Paixão, desculpa. TV Foma gravado de amanhã. TV Foma de amanhã eu não apareço, tá? Só por causa da Galisteu. Ah, meu amor. Imagina. Ô, Léo, como é que é dormir e acordar Léo Dias? Não, mas a questão é essa, Galisteu. A questão é essa. É que eu tô tentando dormir e acordar Leonardo Antônio. Entendeu? A minha grande questão da vida, e a minha grande questão mesmo, é saber dividir o Leonardo Antônio do Léo Dias. Porque durante muito tempo... O que significa isso? Ah, o Léo tá louco. Não, o Léo não tá louco. É saber a hora de parar de trabalhar. É saber que quando eu vou pra balada, aquele cara que tá me olhando, tá olhando pro Leonardo Antônio. E talvez começar a identificar em quem ele tá interessado. No Leonardo Antônio ou no Léo Dias? Você tá entendendo o que eu tô falando? Eu tô falando muita merda. Não, não tá falando nada de merda. Você tá falando uma coisa que faz sentido, mas também entenda uma coisa. Não adianta querer separar, porque é muito difícil. Não, não. É preciso separar tudo assim, olha só. A questão que eu preciso separar... Olha o porquê que eu preciso separar, aquele seu. Vamos lá. Eu vou te explicar. Por quê? Primeiro, o Leonardo Antônio tem que cuidar das questões da alma. O Léo Dias, não? O Léo Dias também. O Leonardo Antônio? Olha o Léo Dias. As pessoas... Eu acho que o Léo Dias precisa cuidar muito da alma também. Não, não. Mas o Léo Dias é uma persona, é uma figura que é jornalismo o tempo todo, entendeu? Eu tenho que chegar uma hora e falar assim, eu não vou mais trabalhar agora. Aconteça o que acontecer, entendeu? Eu vou cuidar do Leonardo Antônio. Eu vou sair para jantar com os meus amigos que eu conheço desde a infância. Você está entendendo? Essa é a separação. Quem vai cuidar da alma é o Leonardo Antônio. Porque quem vai para o céu ou quem vai para o inferno é o Leonardo Antônio, não é o Léo Dias. Você está entendendo? Entendi. Agora, Léo, no meio dessa quarentena, no meio dessa situação, tem notícia acontecendo? Você não está entendendo porque eu estou trabalhando três vezes mais. Jura, Léo? Mas como? Me conte. Como assim? Vamos lá. E eu não estou querendo agora puxar a sardinha para o meu lado, não. O que eu estou falando é verdade. É o seguinte. Jornalista que não tem experiência, jornalista que não tem o gabarito e a história que eu tenho depende da noite, depende do evento, depende do famoso como você sair à noite. Eu não. Eu não dependo nada disso. Eu dependo de um telefone. Porque todo mundo me atende. Você está entendendo? Todo mundo fala comigo, independentemente, estar na rua, não. Você está entendendo? Então, eu chego e aí, por exemplo, eu pedi entrevista. Olha com quem eu fiz entrevista nessa época, o Galiceu. Eu vi que você fez com a Luísa Sonza. Ela acabou de separar. Amor, a Luísa me ligou. Não fui eu que liguei para a Luísa. Eu não acreditei. Isso. Eu falei, gente, mas ela acabou de falar que separou. Ela já está falando com o Leonardo. Agora, Léo, me conta uma coisa. Ela separou numa puta boa, né? Pelo que eu entendi, eles estão chiquérrimos. Sabe o que eu entendi ali? Sabe o que eu entendi? São crianças. Será? São crianças que ganharam dinheiro muito rápido, que ganharam fama muito rápido e que nem sabem, de fato, o verdadeiro sentido do que é casar. Sabe? Ah, vamos casar? Vamos casar! Aí, sabe quando eles tocaram o que é casamento? Na quarentena. Sabe quando eles tocaram o que é uma vida de casal? quando puxou o freio de mão e quando parou tudo. Talvez eles estavam se encontrando pouco, né? Porque ela com a vida dela de show, ele com a vida dele, eles se viam praticamente duas vezes por semana. Amor, sabe o que aconteceu? Eles foram descobrir o que é casamento quando parou tudo. Entendeu? Eu não estou aqui criticando, não, mas sim. Adriane, você teve uma vida de famosa muito diferente de muita gente, muito diferente deles, tá? porque a sua trilha para a fama demorou um pouco. Até o dia de você ganhar dinheiro demorou muito. Você não ganhou dinheiro do dia para a noite. Você ficou famosa primeiro para depois você ganhar dinheiro. Estou errado. Está certo. Você demorou muito tempo para ganhar dinheiro. Eles não. Eles ficaram muito rapidamente famosos e muito rapidamente... A fama e o dinheiro deles veio assim, porque o mundo de hoje é assim. O mundo de hoje, para quem fica famoso, dá dinheiro quase que instantaneamente. Na nossa época não era assim. Não. A pessoa primeiro tinha fama e o dinheiro vinha depois. E fora que o dinheiro também é outro dinheiro. Eu não estou querendo... Hã? É outro dinheiro também, não é o mesmo dinheiro. É outro dinheiro que é o dinheiro da internet que na nossa época não tinha, tá? Você só foi ganhar dinheiro com a televisão, correto? Ah, não. Você foi ganhando dinheiro com a Playboy. A Playboy... Meu primeiro dinheiro foi com a Playboy, é. Primeiro dinheiro foi com a Playboy. Mas é um dinheiro que pinga uma vez na sua mão, né? A televisão... Sim, mas a televisão se fez hirta. A televisão se fez hirta. Eu estou me penduando aqui que eu morri em seis. Deixa eu te falar uma coisa. Então é o seguinte. Eu só fui ganhar dinheiro agora. Aí eu... A Xuxa sabe quanto eu ganho. A Xuxa até eu falo quanto eu ganho. A Xuxa falou pra mim assim. Você ganha muito pouco. Você tem que melhorar seu salário. A Xuxa falou pra mim isso ontem. Aí eu falei, você acha pouco, Xuxa? Não acho pouco, não. Ela falou, eu acho. Eu acho porque um post custa dando. Eu falei, não. Eu não estou querendo comparar um post. Outro dia eu fiz um post, a galera do seu, eu ganhei 30 mil reais. eu falei, eu ganhar 30 mil reais de um post é muito dinheiro, concorda? É uma grana. Mas não fala de dinheiro, não. Sabe por quê? Eu acho que o dinheiro ele vem numa... A gente... Não, mas eu não tenho vergonha, não. Não, não é vergonha. Eu acho que as pessoas não têm inveja. Não é vergonha. Eu fico com medo, sabe? Eu acho que a gente infelizmente... Ai, você não tem medo? Eu tenho. Tenho medo. Amor, eu não tenho medo de nada. Olha, tem que ter. Léo, você sempre me ouviu, medo é sinal de responsabilidade. A pessoa que não tem medo de nada, ela é destemida. Ela não tem responsabilidade. Não pode. Tem que ter medo. Não, eu acho que medo é sinal de fragilidade, na minha opinião. Medo da morte. Da morte em si, eu não tenho medo, tá? Eu tenho medo. Eu só tenho um desconhecimento do que vem depois, tá? Porque é o seguinte, eu era o cara mais... Eu acho, de colorista, eu acho que o meu nome já é conhecido há muito tempo, né? Concorda? Muito. Mas eu ganhava muito mal. Há muito mal. Meu salário atrasava, sabe? Eu ganhava no dia e às vezes eu fiquei seis meses no dia, no dia, que não faz muito tempo, eu fiquei seis meses com o salário atrasado. Sabe o que é isso? Seis meses. Então, assim, eu fui ganhar dinheiro agora, mas olha só, pra você dar uma ideia. Um site me fez uma proposta. Você bateu a cabeça, Léo? Tá roxo aqui. Tá roxo aqui. Não, cara, aonde? Aqui. Do outro lado. Da roxão, cara. Ah, então acho que é luz. Eu olhei assim, achei que você tava com um negócio roxo aqui. Não, não. Tô da roxão. Eu tava com o olho inchado por causa da minha lente. Deixa eu te falar uma coisa. Eu recebi uma proposta outro dia pra sair do UOL. Um site chamado Metrópolis. Já ouviu falar Metrópolis? Não. É um site de Brasília. É o quarto maior portal hoje do Brasil. Tá crescendo muito. Gente. É. Amor, o mundo mudou. Acorda que o mundo mudou. Entendeu? Então, esquece IG, Terra, porque esses já ficaram todos pra trás. Hoje, o quarto maior portal do Brasil é o portal Metrópolis. E eu trabalho pra rádio Metrópolis, que é a rádio que eu entro ao ar de manhã, que é uma rádio de Brasília que eu amo fazer. Amo, 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 amo. Então, se liga nesse portal. Esse portal pertence ao Luiz Estevam, que é o... Vou pegar mais água. Ao Luiz Estevam, que é um senador da República que já teve problema, ficou preso. Não sei se ele tá preso ou foi solto agora. Resumo. É... A proposta, eu vou te falar qual era. eu ia ganhar por mês, eu não ganho isso, tá? 90 mil reais. Corra! Aí, mas eu ia ter que sair do ó. O que você faria? Hoje, com a minha experiência, eu já tive um momento em que o dinheiro falou mais alto na minha vida. Eu já tive esse momento e você sabe disso. Qual foi? Ah, tive vários momentos em que eu... Quando você não tem dinheiro e aparece um monte de zero, a gente agarra. Não, mas você tem que entender o seguinte. Olha só, vamos entender. Entenda uma coisa importante no meu caso, tá? Você ter um veículo por trás. Ó, concorda? O UOL é um veículo que, além de me dar credibilidade, concorda? Ele me dá relevância, quer dizer, quase todo mundo acessa o UOL, concorda? Não, e a sua nota é replicada no Brasil inteiro. Mas não por causa do UOL. Ela tá sempre na capa da UOL ali. É, mas não por causa do UOL. É por minha causa. Tá entendendo? Não, mas ela tá sempre... Virou, mexeu, você tá na capa do UOL, Léo. Virou, mexeu, você tá na capa do UOL. Mas, por exemplo, entra no Metrópolis. E no Metrópolis? Quem entra no Metrópolis? Você entra no Metrópolis? Muita gente não conhece. Vou entrar porque eu preciso conhecer. Aí ia ser o contrário. Eu ia agregar valor ao Met... Hã? O que foi? Eu vou entrar porque eu preciso conhecer. Eu vou desligar de você quando acabar a nossa live. Eu vou entrar pra entender esse site que eu não conheço. E como é que eles conseguiram ser o quarto maior? Tem um negócio no Google que é... que é relevância. Quando você clica alguma coisa no Google, vão vir as matérias e aí vai vir por relevância. Eles conseguem algum sistema lá que eles valem assim primeiro. Então, sempre a primeira matéria. Entendeu? Entendi. Isso é uma técnica do Google, tá? Resumo. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu ia agregar um valor muito grande ao Metrópolis. Concorda? Concordo. Porque o Metrópolis... Qual o problema do Metrópolis? Não produzir conteúdo próprio. Entendi. O problema do Metrópolis é replicar as notícias que o Léo Dias dá no All. Isso é um grande problema da maior parte dos sites. Da dependência de um produtor de conteúdo. O que eu sou? Eu sou um produtor de conteúdo exclusivo. Eu não dou nota que outro site dá. Já deu. Se outro site já deu, acabou. Eu não vou dar. Entendeu? Eu só produzo conteúdo exclusivo. Aí, amor, eu ganho. Eu tô ganhando. Não precisa falar. Metade. Tá, tudo bem. Menos da metade do que o Metrópolis me ofereceu. Mas tudo bem. Por quê? Você tem segurança. Você tem relevância. Você tem... Deve ter feito amigos lá. Você tem gente que segura a sua boca. Mas aí você acha que vale. Você acha que vale. Isso eu quero saber de você. Você faria isso. É isso que eu vou te falar. Eu tava tentando explicar. Eu já tive essa oportunidade. Eu já tive essa questão. Só que eu não tinha. Eu não tinha. Quando você não tem e aparece o dinheiro, às vezes o dinheiro fala mais alto. Todas as vezes que eu corri pro dinheiro, eu perdi por outro lado. Eu acho que você tem que ter na tua cabeça que a questão não é só a grana. A questão é que a grana, ela vem como consequência do bom trabalho. Se você fizer um bom trabalho aonde você tá. É importante também a gente se firmar num lugar, sabe? Uma coisa que eu acabo... Que eu olho pra trás da minha carreira e falo Puxa, não precisava ter pulado tanto. Fica num lugar. Faz sua história acontecer. É importante isso. Você cresce aonde você tá. Agora, não sou eu que pago suas contas. Você que sabe... Não, eu achei perfeito o que você falou. Eu gostei muito. Por esse lado, eu não tinha pensado, tá? De você criar uma história. Você, obviamente, que hoje eu sei que eu não sou o Léo Dias do UOL. Eu não sou o Léo Dias da Rede TV. Eu sou o Léo Dias. Ponto. Concorda? É, mas acontece, Léo, que como do mesmo jeito que as coisas mudaram, os tempos também mudaram e a velocidade das coisas são outras. Eu também sou Adriane Galisteu, mas eu tô fora da TV aberta há seis anos. Vai fazer sete anos que eu tô fora da TV. Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho? Então... Que é uma coisa que eu tô discutindo agora. Eu tô dando um exemplo pra você. Não, vamos lá. Eu vou analisar também um pouco da sua carreira, tá? Minha vida tá bem obrigada. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei. Você tá muito bem. Mas... Mas... Eu só tô querendo dizer que sempre mudaram. Você também não pode se agarrar porque você é você. Daqui a pouco tem outro você. Não exatamente como você, mas um novo cara com novas ideias, com novo formato e você tem que ter o que ninguém vai ter. Qual o que você tem que ninguém vai ter? A sua essência, a sua ligação com o seu trabalho. O que você acabou de falar. Você é um cara que produz conteúdo. Isso é uma coisa rara. É muito raro. Então você tem que agarrar nas coisas que você realmente sabe fazer e no seu bônus. O que que é? Onde tá o seu bônus, o seu benefício? É esse contato direto que você tem com os artistas, com as celebridades, com os políticos. Você pega o telefone e você liga. As pessoas... Eu comecei a live antes de você entrar falando eu quero saber do Léo Dias. Como é que é? Porque assim, eu sei que tem muita celebridade, muitos artistas que te odeiam. Te odeiam por vários... Hoje bem menos. Hoje bem menos, tá? Bem menos. Mas o curioso é que essa mesma celebridade que fala, que não gosta, que é maluco, que é aquele lá e não sei o quê... Eu tenho que trocar a lente. Vai falando que eu vou trocar a minha lente que a lente sai comandando, fala. Ele acaba dando a exclusiva pra você. Isso é muito louco, porque você... É uma relação de amor e ódio, sabe como é que é? A pessoa tem raiva, mas ao mesmo tempo, na hora dela dar uma exclusiva, ela liga pra você. O que você me explica isso? Não, é... Não sei... Calma aí, que eu vou trocar de lente, tá? Calma aí. Puta, o Leodias vai trocar de lente no meio da live, gente. Eu nem tô encontrando. Mas vai falando, se a sua lente não tá na boca, vai falando. Tá, aí é o seguinte... Eu acho que essa pessoa que me odeia, ela não passa por isso, não, tá? Espera aí, que é uma pessoa que fala do que eu pareço que eu tenho 90 anos. Ai, que obrigada! A pessoa que me odeia, ela não passa exclusiva pra mim, não. Eu não acho. Eu acho que ela... Que eu descubro, tá? Eu acho o seguinte... Hoje, cada vez mais... Muita gente que eu me relaciono muito bem hoje, eu já comecei com briga. Comecei a me relacionar com briga, tá? Por exemplo, Maria Mendonça. A primeira vez que eu falei com a Marília foi brigando com ela. A gente brigou publicamente. Publicamente. Mas aí, ela entendeu. Hoje, eu entendo ela e ela me entende. Quer dizer, eu sei... Tem coisa que eu sei da Marília que eu não dou. Porque eu sei que ela... Que eu vou passar do limite, sabe? Coisas da vida pessoal dela que eu não dou. Por quê? Porque ela não quer que dê. E aí, eu respeito. Mas eu, quando eu preciso dela, ela tá lá pronta pra mim estar. Entrou... A pessoal teve forma... Tá me ligando, tá, amor? A pessoal teve forma, tá me ligando. Aí... Olha lá, tô ligando. Aí é o seguinte. Eu respeito isso. Eu soube entender o limite. Você tá entendendo? Essa é a parada. A Sabrina Sato... Eu falei com a Sabrina Sato entrevistei a autologia e ela lembrou de uma história que eu descobri a gravidez dela. Mas eu só fui publicar dez dias depois. Porque eu sabia que não era o momento. O Léo Dias, antigamente... Eu tava fazendo... Quando eu tava... Que eu tomei aqueles hormônios pra... Lembra? Que vocês me ligaram. Adri, você tá grávida? Eu falei, eu ainda não tô. Eu tô fazendo o negócio, mas não deu certo. E você foi super justo. Você não saiu falando. Você falou, beleza. Eu falei pra você. Se eu ficar grávida, eu vou te contar, Léo. E não deu certo comigo. E você não deu a nota. Não, e é isso. É saber. É saber o Leonardo Antônio e o Léo Dias. Sabe? E também assim. Por exemplo, as coisas que eu falo com a Xuxa, eu sei que a Xuxa não tá falando com o Léo Dias. A Xuxa tá falando com o Leonardo Antônio. Entendeu? Eu sei muita coisa ali que eu não vou sair falando porque é outra pessoa. Eu demorei a perceber isso. Na base da Sabrina, eu sabia que era um momento delicado. Entendeu? Era um momento muito delicado. Olha só, daqui a cinco minutos eu preciso sair, tá? Porque agora é o ao vivo do TV Fome que eu preciso entrar mesmo, tá? Mas daqui a cinco minutos a live vai cair. Ah, é? Não, a gente vai indo até a live cair porque como ela só tem uma hora... Uma hora. O Instagram é assim, é verdade. Então é o seguinte. Eu acho... Vamos tentar fazer o banheiro ou algum outro tipo porque eu adoro conversar com você. Eu acho que você... Eu aprendi muito com você. E eu acho que as celebridades têm que aprender muito com você. Porque você é uma das poucas pessoas que sabe o valor da imprensa. E sempre soube. E a questão da imprensa também mudou muito. Eu acho que a imprensa, quando você começou, tinha um peso. E hoje a imprensa tem um peso bem menor. Você está entendendo? Claro. Hoje todo mundo é imprensa, né, Léo? Todo mundo com esse telefone, com rede social, todo mundo é imprensa. Mas faz diferença ter uma assinatura do Léo Dias. Você concorda? Não. Faz diferença ter um jornalista. Faz diferença ter alguém que sabe contar uma história. Faz diferença de alguém que sabe cavar uma história. Faz diferença de gente que... Por exemplo, eu fiquei muito chocada. Com a Luísa Sons. Eu fiquei chocada porque acabou de acontecer. É a notícia da semana, né? A separação dela com o Whindersson. E acho que você foi num ponto crucial. Você falou alguma coisa de BBB. O que você tem para contar sobre o BBB? Não, eu não gosto de falar de BBB. Eu não falo. Não, eu não sabia por quê. Eu não falo de BBB. Quem fala são os meus assistentes. Eu sinceramente acredito que o BBB não acrescenta em nada. Eu acho que a minha coluna hoje... Ah, eu amo, né? Eu para. Senão a gente vai brigar. Eu sou fã. Não, eu falo sério. A minha coluna hoje, e isso eu falo... Eu estou falando sinceramente. A minha coluna hoje atingiu um nível atingiu um nível. Hoje eu analiso a música, entendeu? Hoje eu faço grandes análises da música, do mundo social. Eu desci a porrada na Tássia Naves outro dia, dizendo que ela é uma pessoa, porque ela não se tocou no momento que a gente está vivendo. Enquanto milhares de pessoas não sabem o que vão comer amanhã, Adelina Listeu, a gente está falando com muita gente que trabalhava como vendedor de cachorro-quente. E com aquele dinheiro que ela ganhava, comprava comida que ia comer amanhã. Mas ela fez alguma coisa? Eu não sei. Não, ela continua postando os vídeos da coleção de sapatos dela. Entendeu? Entendi. O mundo não cabe mais isso, Galisteu. O mundo não aceita mais esse mundo fútil. O Brasil não aceita mais esse mundo em que as pessoas falam olha a minha coleção Gucci. Amor, acabou. Isso acabou. Isso acabou. O que o mundo aceita agora? O mundo aceita olhar para o outro. Fale, fale. Você acha que essa quarentena... Você está cumprindo a quarentena em casa? Você está fazendo direitinho o isolamento social? Você está sozinho ou não? Não, só isso. Exatamente, eu estou sozinho. 100% sozinho? Você ficou sem ninguém aí? Não, meu pai vem aqui. Ah, bom. Queria ser comida. E tem uma empregada de segunda, quarta, sexta que eu também não aguento ela ficar aqui em casa não. Manda ele embora logo. Não, mas tem que tomar cuidado com ela. Ela tem que ir de máscara. Você está cuidando. Ela tira a roupa do lado de fora. É... Eu contrato... Sabe como é que eu contratei ela? Eu contratei ela duas semanas. Meu Deus. Eu não tinha empregado. No meio da quarentena? Ela mandou e-mail como fã falando assim eu tenho uma filha que eu adotei eu estou passando necessidade eu preciso de ajuda. Procura emprego para mim me ajuda a encontrar emprego numa farmácia eu trabalhei numa farmácia e falei assim aí sabe o que eu falei assim? é eu não tenho contato com nenhuma farmácia me passa a sua conta eu vou depositar dinheiro na sua conta. Ela falou assim eu não vou passar a minha conta porque eu não quero o seu dinheiro eu quero emprego. Aquilo me conquistou. Na verdade eu nem... Eu preciso de alguém para limpar a minha casa? Não sei. Eu moro numa parte do hotel. Eu moro numa parte do hotel. Você mora numa parte do hotel. Entendi. Pensei que você precisasse de alguém para te ajudar porque você fica assim... Não, mas é porque já tem gente aqui numa parte do hotel entendeu? Para fazer isso. Eu não precisava mas eu contratei só para ajudá-la. Só para ajudá-la. Entendi. Que bom. Eu acho que assim muitos jornalistas amigos me procuram nessa época. Pô, Léo eu estou desempregado. Eu acho o seguinte sabe, Garixão? Se eu estou ganhando bem é porque Deus quer que eu ajude outras pessoas. Deixa eu já avisar a turma que se cair se cair a nossa live deixa eu já avisar se cair a nossa live eu vou combinar com o Léo a semana que vem e a gente vai fazer uma outra live inteira porque a gente teve um probleminha no começo da live ele entrou muito tarde. Muito tarde. Então eu vou trazer o Léo para a gente fazer uma live inteira semana que vem. Então se cair... Pessoal está gostando? Está uma audiência boa. Estão amando. Estão amando. Nós somos quase sete, seis mil e poucas pessoas juntos aqui. Olha que delícia. Ai! Que máximo isso. É, muito legal. Você tem bastante. Esse número está bom para você? Está maravilhoso. Não, para mim não tem... O que vale para mim, Léo na verdade eu tenho visto meus amigos aqui. Eu tenho falado de todos os assuntos. Amanhã eu vou falar com o Gui Napolitano. Você não gosta do BBB mas eu gosto. amanhã é ele. Sábado eu vou falar com a Monja Coen para dar um equilíbrio. É uma monja que eu já entrevistei muitas vezes na época da Record ainda e ela ajuda a gente a ter um equilíbrio. Eu acho que é tudo que a gente precisa nessa época de quarentena e pandemia. Organizar a nossa cabeça. Então eu vou fazer uma entrevista com uma monja. Aí domingo eu faço com o meu personal com o Márcio Lu e 11 horas da manhã. Segunda-feira com o Sam e Dama a gente vai falar de economia. Você já está toda programada, Galiceu? Estou toda programada, amor. Já estou toda organizada. Onde é que eu vou entrar nessa? Rodrigo Faro na semana que vem. Ah, eu amo o Rodrigo Faro. Eu amo o Rodrigo Faro. Você. Então marca para a semana que vem, por favor. Você vai voltar comigo. Eu escolhi essa camiseta para você, ó. Ó, ó. Olha. Mas olha, esse Léo Dias mudou tanto, Galiceu. Eu sei. Eu acompanho você, Léo. Eu sei que você mudou. Você acha que você mudou para melhor ou para pior? Bem para melhor. Bem para melhor. É. Esse ano eu já li. Eu soube de tanta coisa que eu não publiquei, Galiceu. Ai, bom. Deixa eu fazer uma pergunta que eu tenho curiosidade. Você está amigo ou não está... Você me explicar. Eu quero saber se você está amigo ou não está amigo da Anitta. Não está. Não. Eu tentei me aproximar. Eu tentei me aproximar dela. Até porque o namorado dela, o ex-namorado dela, o Gabriel, filho do Anísio, sabe? Uhum. Ele é muito próximo a mim. E eu falei para ele, quando eles terminaram, eu falei para ele, pô, Gabriel, volta para a Anitta. Anitta tem tudo a ver com você, cara. Olha só. Ai, ele falou assim, só se você procurar ela. Porque ela gosta de você. Ai, eu fui procurar ela. A gente conversou. Mas sabe quando você sente que a pessoa não quer dar abertura? Sei. E eu falei assim, Anitta, eu desisto de você. Desisto. Totalmente. Eu acho que é isso. Mas posso falar uma coisa? Me afastar da Anitta me trouxe muitas coisas boas. As pessoas perceberam que eu não sou um jornalista fã. Porque o que eu tinha com a Anitta era uma obsessão. Eu era obcecado pela Anitta. Da mesma maneira que eu sou obcecado com algumas pessoas que eu acho... Eu fico meio fascinado com pessoas muito inteligentes, sabe? Eu era obcecado pela Anitta. Era obcecado. Mas... Eu percebi que... Eu sinto muita falta dela. Sinto mesmo. Que a gente tinha conversas... A gente tinha conversas muito legais. Mas... Aí vai a minha crítica. Eu acho que ela... Ela descarta as pessoas muito facilmente na vida dela. Uma coisa que eu não sei fazer. Outra que eu queria saber se você está amigo ou não está amigo é a Lívia Andrade. Está amigo ou não está amigo? A Lívia a gente se fala sempre. A gente se falou ontem, se falou antes ontem. Eu dei parabéns a ela. A Lívia eu falo. A Lívia eu falo. Antônia Fontenelle. Está amigo ou não está amigo? Putz! Eu estou bolando um programa na televisão, na internet. Porque... Você sabe quem me procurou? Olha... Isso é uma coisa louca. Quem me procurou foi um... Não está amigo ou não está amigo? Não entendi. Muito! Ela é minha madrinha. Eu sou madrinha do... Muito, muito. A resposta é essa. Muito, muito, muito. Muito. Tá. Entendi. Não, porque a gente vai acompanhando aqui as coisas e fica na dúvida. Tem um... Mas a Antônia, eu vou brigar com ela sempre. A Antônia, eu vou brigar com ela sempre, tá? Sempre. Antônia é isso. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte. Semana que vem eu quero estar aqui. Eu tenho que desligar porque já começou o Telefama. É... E é isso. Eu quero dizer que eu te amo. Que eu devo muito da minha carreira a você. Que eu... Que eu só tenho... Que a primeira pessoa que me deu oportunidade na televisão foi você e o Rodrigo Branco. Por isso que eu jamais serei desleal a vocês dois. Eu acho que a pessoa que é... Que não sabe... Que não sabe... Ser grata ao passado é uma questão até de falta de ética. Eu sou muito grato a você. Eu já fui... Eu fui demitido da Band e você foi lá na direção da Band e pediu pra me recontratar. Isso eu jamais vou esquecer. Jamais vou esquecer. Eu só quero aqui agradecer a você. Agradecer o público que está aqui até hoje. Até agora. E é isso. Eu preciso ir, amor. Vai com Deus. E a gente... Eu te mando depois no WhatsApp pra semana que vem a gente combinar. Beijo. Tá bom. Beijo. Beijo. Tchau. Gente, no final das contas ele surgiu. Ele surgiu. Ele surgiu. No final das contas ele apareceu. Eu quero agradecer vocês. Dizer pra vocês que eu amo estar todas as noites aqui com vocês. Amanhã eu tenho Gui Napolitano. Alô, Gui Napolitano. Quem gosta? Quem pediu? Foi o nome mais pedido nas minhas redes pra eu entrevistar. Já falei com ele. Já marquei. Oito e meia temos nosso encontro aqui. Tá bom? Vocês tenham uma noite linda. Muito obrigada. Sempre. Vocês são muito carinhosos. Fazem companhia pra mim todas as noites. Eu fico muito feliz. E amanhã? Segura coração! Mas amanhã eu vou fazer diferente. Vou ligar antes. Vou confirmar se a internet tá boa. Vou confirmar se tá tudo certo. E assim começa a live. Senão eu perco metade do meu entrevistado. Mas foi bom. Tivemos Carol Marra. Tivemos Eddie Johnson, meu amado. E agora tivemos o nosso Léo. Um beijo pra vocês.